Júnior Moraes, Jô e Maicon, é o que vamos falar nesse vídeo. Olá, pra você que não me conhece, eu me chamo Thaís e hoje vamos falar sobre Júnior Moraes, né? Jogador aí que chegou no Coringão, foi apresentado hoje, né? Um centro-avante, não é aquele centro-avante de peso ainda que a Tausa está prometendo ao Corinthians, aos torcedores, né? Mas eu já venho falando pra vocês que na minha opinião o Corinthians precisava sim de um centro-avante, porque se falam em Cavani e Soares, esses caras só poderiam vir no meio do ano, né? Poderiam vir teoricamente, porque eu, Thaís, não acredito em Soares e também o Cavani. E mesmo se vier, cara, eu já não tenho mais aquela expectativa igual eu tinha antes, né? Muito pelo que o jogador vem fazendo no Manchester United, é um cara que está se machucando demais. Mas, enfim, né? Deixa isso pra outro vídeo. Então, chegou o Júnior Moraes, né? Um jogador que até então foi contestado por parte da torcida justamente por essa expectativa que se criou em um jogador de grande nome, né? Mas, Júnior Moraes chega o Coringão, jogador que era do Charcter, né? E, assim, os dados dele, né? Os últimos dados dele aí, que ele fez de 106 partidas, né? Pelo Charcter, ele esteve presente em 99 como titular. É um número muito expressivo, né? Um jogador também que fez 62 gols, né? Há de se destacar aí, é um cara que aparentemente faz bastante gols. Confesso pra vocês que eu não conhecia esse jogador. Não tem como eu falar assim, ah, acompanhava, ele realmente é bom. Bom, cara, mas o fato é que o Corinthians precisava de um centroavante. E, de acordo com o Corinthians, né? Que vem contratando jogadores que acabam estando livre no mercado, né? Tirando o goleiro Ivan, acabou sendo uma oportunidade, né? E os rumores que circulam por aí é que o jogador ficou livre, né? Por conta de tudo que está acontecendo na Ucrânia. No seu contrato ia até o meio do ano. Então, ele meio que já rescindiu com o Shakhtar e pode assinar com o Corinthians. Pode não, né? Já assinou com o Coringão. E parece que o Vitor Pereira gostou, né? Do nome do Júnior Moraes e pediu a contratação. Então, se realmente isso aconteceu, eu prefiro dar o meu voto de confiança. Acredito que o Júnior Moraes vai ser uma broa pro Coringão. Espero que ele faça bastante gols. Lembrando que o Júnior Moraes, ele não vai poder jogar o derby ainda, né? O jogador que já treinou hoje, mas ele só pode ser inscrito no Campeonato Paulista a partir das quartas de finais, né? E aí, meus amigos, né? O que eu gostaria de falar pra vocês, além de Júnior Moraes, é o Jô, né? O único centro-avante que o Corinthians tem ou tinha, né? E é justamente por isso que eu estou feliz com a contratação do Júnior Moraes. Porque aquilo que eu falava pra vocês, dá pra gente confiar em Jô, cara? Não dá, simplesmente não dá. Mais uma vez, o Jô está de fora, sequer foi relacionado, né? E aí, constatado uma lesão na coxa, ele sentiu dores ali. Cara, mas o que tá acontecendo com o Jô? É sempre alguma coisa que acontece, né? Uma hora, lesão. Uma hora, problemas particulares. Uma hora, problema estomacal. Sei lá, cara. Eu sei lá. Eu só sei que eu não aguento mais o Jô no Corinthians. Podem falar que é ranço, o que for. Porque, gente, o Corinthians, né? É um time muito grande. E o Jô foi bom pra história do Corinthians? Foi. Ele é ídolo? É. Mas, atualmente, o Jô não tá fazendo absolutamente nada. Ele mais atrapalha do que ajuda. Ele mais fica fora do que ajuda a equipe do Corinthians. E, claro que vai ter um jogo ou outro, que o Jô vai entrar e vai fazer um golzinho. Vai acontecer dele ter uma oportunidade e acabar fazendo gol. Mas, gente, o prejuízo que o Jô tá dando ao Corinthians hoje, a mesma coisa do Luan, né? Mas, falando aqui sobre centro-avante. O Jô, cara, é por isso que eu falo. Não dá pra gente contar. Não dá pra gente ficar contando só com o Roger Guedes ou com o Jô aí pra ser o centro-avante do Corinthians. Principalmente na primeira fase da Libertadores. Por isso, eu acho que foi uma boa o Júnior Moraes. Mesmo não conhecendo o jogador, vou torcer muito pra que ele faça sucesso no Corinthians. Pra que ele faça gols. Porque o único centro-avante que a gente tinha ali era o Jô. E simplesmente não dá pra contar com ele. Porque ele sequer entra em alguma partida, né? E quando entra também é aquele cara que tá pesado. Nitidamente pesado. Não tá conseguindo fazer aquela movimentação que ele fazia antes, né? Enfim, cara. Eu, se fosse o Corinthians, é claro que é fácil eu falar aqui. Até porque eu não sei como que tá o contrato e tudo mais. Mas, eu acho que seria melhor o Corinthians rescindir o contrato com o Jô. Ah, mas vai rescindir e tem que continuar pagando do mesmo jeito. Beleza. Mas, pelo menos, tá fora do Corinthians. Tá fora do elenco. Para de irritar parte da torcida. Porque eu sei que tem torcedores que ainda gostam do Jô e tudo mais. Só que, né, lembrando ainda, né, que o Nagoya lá, que é o ex-clube do Jô. Ainda, mano, ainda o Corinthians pode ter uma dívida de 20 milhões por causa do Jô, né? Para vocês terem noção aí. Enfim, cara. Eu sei que o Jô é só polêmica em relação ao Jô, né? Foi chuteira. É, problema extra-campo e não sei o quê. Enfim, cara. Eu já tô saturada do Jô. E, para mim, não dá para contar mais com esse jogador, né? Na minha opinião, o Jô é um ex-jogador, né? Com todo respeito, cara. Mas, na minha opinião, não tô falando do ser humano Jô, mas sim do jogador. E agora, sobre o Maicon, né? O Maicon, ex-jogador do Corinthians, né? Que foi vendido e pode estar retornando ao Corinthians, né? Agora, a ansiedade do torcedor, né? Anunciou hoje no Roraes e, automaticamente, o torcedor já fica. E o Maicon? E o Maicon, né? Pois bem, gente. Aparentemente, aí, né? Surgiu uma foto, justamente essa... Essa foto de social media que o Corinthians faz de apresentar os jogadores, né? Dando um bem-vindo com uma foto, uma imagem ali do Maicon. Obviamente, é uma montagem a foto, né? Igual o Corinthians fez ali do Junior Moraes e de outros jogadores. Mas, cara, né? Ficou circulando aí. Será que o Corinthians já tá com essa arte? Pronto, eu confesso pra vocês que eu não postaria minhas fichas nessa arte em si. Porque, cara, se você olha ali o Maicon, mano, ele tá com a cabeção ali parecendo o Megamente, né? Então, eu não acho que o designer do Corinthians ia dar uma brecha dessa numa montagem nesse estilo, né? Mas, cara, vai saber, né? Mas, as notícias sobre o Maicon, né? Era um jogador que, teoricamente, era mais difícil do que o Pedrinho. E acabou que o Pedrinho esfriou. Eu, pra mim, não faz diferença nenhum o Pedrinho. Mas, o Maicon, né? Eu acho que ele é um jogador mais importante pro Corinthians hoje. E parece que as coisas estão funcionando, estão caminhando. E eu acredito que o anúncio do Maicon pode acontecer. Eu acho que não essa semana, por conta do Derby. Mas, lá pra semana que vem, segunda ou terça-feira. Ao menos que eu espero, né? Tudo indica que o Maicon e o Corinthians já estão acordados, né? O jogador quer ficar até o final do ano. Até porque as propostas que ele recebeu não agradou o jogador. Ele prefere ficar no Brasil. E, no Brasil, ele prefere ficar no Coringão. Prefere jogar no Coringão, né? Tinha o Panathinaikos, que tava na briga aí pelo jogador, né? Que é o time do Matheus Vital. Mas, né? Não teve negociações ali. Então, o Maicon tá muito mais próximo do Coringão. É esperar pra ver, né, gente? Gente, eu honestamente aqui, dando a minha opinião, acho que vai dar certo, né? O Maicon no Corinthians e vai agregar, né? Não sei se ele será primeiro volante ou se ele será ali um bom reforço, né? Pra entrar no lugar do Renato Augusto, pra entrar no lugar do Paulinho. Não sei. Mas, acho que ele dá pra jogar de primeiro volante, sim. Principalmente, né? Que o Cantillo aí vai começar a desfalcar o Corinthians. Porque é um jogador que está sendo convocado. Mas, enfim, gente. Um videozinho rápido aqui pra dar a minha opinião em relação a esses três jogadores, né? Bom, quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Gostou da contratação do Júnior Moraes, né? E o Jô, cara? O que você pensa sobre o Jô? Está ansioso? Está acreditando na contratação do Maicon? Deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu vou ler e responder todos vocês. E outra, né? Um recadinho aqui também. Amanhã vai ter live aqui. Uma live diferenciada, né? Um pré-jogo aqui. Por causa aqui vai ter o Derby. E vai estar eu de um lado e o Matheusera de outro lado. Que é torcedor rival, né? Que é torcedor palmeirense. Então, acho que vai ser uma live bem bacana. A gente vai começar 10 minutinhos mais cedo do que o normal, né? 10 para 7. 10 para 7 a live. Então, não perca, beleza? É nóis. Respeita as minas e vai, Corinthians. Se inscreve no canal aí, mano. Dá uma forcinha.